A taxa de desocupação em outubro é a menor já registrada para o mês desde 2002, ano em que a pesquisa começou a ser realizada. Na comparação com outubro do ano passado, o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado teve um aumento de 7,4%. Isso significa mais de 700 mil novos postos de trabalho.